Integral, light ou sem lactose são várias as expressões que ouvimos diariamente e que não fazemos ideia do que querem dizer. E sendo hoje o Dia Europeu da Alimentação e Cozinha Saudável, viemos perceber como é que devemos ler o rótulo de um produto com a ajuda da nutricionista Inês Coutinho. Pronto Inês, o que é que é um rótulo e que informação é que contém um rótulo? Então, o rótulo é a maneira dos produtores nos mostrarem em que é que consiste esse alimento. Tem muitas informações, tens a lista de ingredientes, tens uma descrição do que é que é o produto, tens a tabela nutricional e de facto nós como consumidores às vezes podemos não ter a melhor leitura do rótulo e é nisso que nós nutricionistas também tentamos trabalhar. E que importância é que tem saber ler essa informação e perceber se nos faz bem, se nos faz mal? Então, isto depende muito. Se tivermos, por exemplo, uma alergia, uma intolerância, óbvio que é importante sabermos o que é que estamos a consumir, o que ingredientes é que estão nesse produto. E depois tivermos um objetivo em concreto, por exemplo, perder peso, aumento de massa muscular, então aí ainda temos uma necessidade de ser mais específicos, de saber o que é que realmente estamos a consumir. Tem açúcar? Não tem açúcar? Tem muita gordura? Será que não tem? Que tipo de gordura é que tem? E então o rótulo ajuda-nos a perceber um bocadinho essa parte. E devemos confiar quando vemos algum produto que diz zero açúcares ou light, porque às vezes reparamos que há produtos que diz zero açúcares e tem açúcares. Qual é a definição para esses produtos? Quanto a essa parte existe leis que proíbem mesmo os produtores de dizerem uma coisa que não é. Agora, o que é que eles podem utilizar? É, por exemplo, pôr um zero em grande no produto e na verdade não é zero calorias. Normalmente nós associamos a ser zero calorias, mas pode não ser. Pode ser só zero gordura ou zero adição de adoçantes ou conservantes. Pode ser zero muita coisa e não especificamente zero calorias. E quando diz zero açúcares mesmo, tu faz ao rótulo, eu pelo menos vou à parte dos hidratos carónicos, açúcar. É só aí, é isso que se refere ao zero açúcares ou não? Quanto ao açúcar, nós temos os açúcares naturalmente presentes e os açúcares que são adicionados. Os açúcares naturalmente presentes, eles podem estar lá e dizer zero açúcar, ok? Simplesmente nós no rótulo conseguimos ver se são adicionados ou não. Por exemplo, um boião de fruta. Por exemplo. E que diz zero açúcares, mas a fruta tem açúcar. Exatamente. 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 Nós temos aqui este produto que é sem adição de açúcares, no entanto tem logo um asterisco, que normalmente eles colocam, que nos diz que não tem adição de açúcares, mas tem açúcares naturalmente presentes. E é por isso que quando vamos à tabela nutricional já aparecem aí os açúcares, mas são açúcares que estão naturalmente presentes da fruta e não são adicionados. Portanto, aqueles açúcares que fazem pior, digamos, que é essa parte dos hidratos de carbono, esse aí não tem, esse produto não os tem. Nós tentamos evitar normalmente os açúcares adicionados, não é que estejam proibidos, mas já temos que fazer uma utilização mais moderada desses produtos. Então, à partida, os açúcares da fruta não são tão prejudiciais, podemos consumi-los, agora temos que ter em atenção às quantidades, obviamente, e à frequência com que o fazemos. Quanto à lista de ingredientes, o que é que devemos ter em conta quando vamos a um supermercado? Eu quero, por exemplo, perder peso, porque acho que além de ter o peso muito alto, tem muito colesterol, imagina. O que é que devemos ter em conta na lista dos ingredientes? Então, a lista de ingredientes, muitos de nós não sabemos, mas ela está organizada por a quantidade que tem no produto. Ou seja, o primeiro ingrediente que aparece na lista de ingredientes é aquele que está em presente em maior quantidade. Portanto, se nós vamos comprar umas tostas e o primeiro ingrediente é farinha, então a farinha é o que está mais nesse produto. Por exemplo, este sumo aqui, o primeiro ingrediente é a água, por isso nós sabemos que logo o que está mais em quantidade é a água. Logo a seguir, sumo e popas de fruta. Portanto, mais um... À partida, não tem açúcar logo nos primeiros ingredientes e logo por aí já será uma melhor opção. É sempre um sumo, ok? Tem sempre açúcar. É sempre um sumo e este por acaso é com adeçantes, não é com açúcar adicionado. Aí é diferente? Claro, os adeçantes não têm valor nutricional, não acrescentam nenhuma caloria, nem propriamente no teu plano alimentar não te acrescenta. Ok, nessa lista aí que tu tens, que me mostraste há pouco aqui, o que é que podemos ver? Ok, então, isto é um descodificador de rótulos, que foi uma ferramenta criada pela DGS para nos ajudar a fazer esta leitura. E há dois, que é o para alimentos e para bebidas. E ele funciona como se fosse exatamente um semáforo. E ele analisa a gordura, a gordura saturada, os açúcares e o sal. Algumas marcas já fazem esta leitura, mas as que não fazem. Podemos levar isto às compras connosco, até fazer um cartãozinho e pôr na carteira. E vemos, os que estão no alto, à partida vão estar a vermelho e, portanto, devem ser coisas que devemos evitar com muita frequência. Reduzir a frequência com que consumimos. Os que estão no valor médio, já podemos consumir de vez em quando. Não todos os dias, mas podemos ir fazendo um consumo. E os que estão no valor baixo, vão aparecer a verde e são produtos que podemos consumir todos os dias, sem qualquer problema para a nossa saúde e para os nossos objetivos. Exatamente. Vamos fazer uma avaliação. Então, aqui temos umas bolachas integrais com flocos de aveia, com chocolate preto. À partida dá-nos logo uma ideia. Pois, isto do integral parece-me logo muito saudável. Que é um produto muito saudável. No entanto, o que é que eles nos dizem? Logo aqui no rótulo, à primeira partida, podemos fazer uma leitura. Diz-nos alto em fibra e é por isso que diz integral. Integral quer apenas dizer que o cereal não está refinado. É um cereal sem muito processamento e, portanto, tem mais fibra. Não quer dizer, naturalmente, que seja mais saudável. Depois, diz-nos alto teor de azeite de girassol. Por isso, à partida, já nos diz aqui que tem óleo. Sem sequer chegarmos à lista de ingredientes, ele já nos diz logo aqui que tem óleo de girassol. Depois, passando aqui à leitura da lista de ingredientes. Começamos sempre com a lista de ingredientes, para vermos o quê. Logo à partida, o que é que tem em maior quantidade? Conseguimos perceber que é uma lista de ingredientes muito grande. Por isso, à partida, não é um produto muito simples. Já há maior risco de ter coisas que não são interessantes. E vemos que diz-nos primeiro bolacha com cereais e chocolate. E o primeiro ingrediente é farinha integral. Logo a seguir, farinha. E o terceiro ingrediente é logo açúcar. Portanto, já nos está a indicar que tem açúcar e que é em grande quantidade. Porque numa lista de ingredientes tão vasta, ele é logo dos primeiros. É bom ter fibra, mas não é bom ter tanto açúcar. Exatamente. Ter o açúcar logo aí. Exatamente. Ela tem fibra. No entanto, há outros produtos que têm fibra e que não têm esta quantidade de açúcar. Não quer dizer que não possamos consumir este produto, mas não todos os dias e não em uma rotina. Se calhar, do objetivo de cada pessoa ou da rotina que tem a nível de alimentação. Mas mesmo que tenhamos um objetivo de aumento de massa muscular e que à partida temos que fazer um excedente calórico, não quer dizer que tenhamos que optar por estes produtos. Isto é para fazer um consumo moderado. Realmente, se gostares do produto, agora consumi-lo porque ele diz que é integral e com flocos da beia, aí se calhar já não será uma boa opção. Outra coisa que devemos ter em atenção é que nem sempre o açúcar e a gordura vêm explicitamente na lista de ingredientes. Às vezes pode ter outras designações. Por exemplo, o açúcar pode dizer xaropes, maltose, glicose, galactose, frutose. Tem um monte de nomes que às vezes são outras maneiras deles estabelecerem as coisas. Dependendo do produto, eles dão-lhe um nome diferente. E é uma coisa que realmente podemos pesquisar, se calhar ter uma noção de que outras designações pode ter o açúcar, para além de açúcar, ou açúcar mascavado, ou o que for, e que de facto à primeira leitura pode não parecer um açúcar e de facto ser um açúcar. E as gorduras? As gorduras também pode ter, às vezes dizer óleo de girassol, pode dizer azeite, pode dizer óleo de coco, óleo de palma, gordura hidrogenada, manteiga de cacau no chocolate. Conceitos que se calhar ninguém conhece e olha, se calhar isto até era bom. Não é muito mau, óleo de coco, também se fala muito de óleo de coco. Pronto, aí já tens outras designações de gordura que à primeira vista podem não parecer. Temos o Dia Europeu da Alimentação e Cozinha Saudáveis. O que é que achas que é mais importante, ou o que é que devemos ter mais em conta para que a nossa saúde esteja bem, que a nossa alimentação seja boa? O que é que devemos ter mais em conta? Então, a partir da gente que tiver a oportunidade, primeiro falar com uma nutricionista, para percebermos o que é que é bom para nós, o que é que não é bom, que quantidades é que temos que consumir e de que produtos é que devemos consumir. E depois há aqueles básicos que é aumentar o consumo de frutas e verduras, isso é um básico essencial, beber água, que é aquele clichê, mas é mesmo necessário, água, 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 estou sempre a dizer isso aos nossos clientes. E depois reduzir os produtos com gorduras saturadas, com muito teor de sal, porque também sabemos que a hipertensão cada vez mais é quase uma epidemia, a hipertensão e a obesidade estão cada vez mais no nosso dia-a-dia. E depois, ter muita atenção aos métodos de cozedura, porque nós em Portugal cozinhamos muito com o azeite, com aquelas verdurinhas... Ai, com o azeite substitui o óleo, não faz tão mal, não faz mal mesmo. O azeite, a partir de uma gordura mais saudável que o óleo, no entanto, ele é calórico, ok? E então temos que usá-lo em moderação como tudo. E acho que é basicamente isso. Obrigada. Nada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.